É, meus amigos, estamos aqui curtindo um feriadão nessa sexta-feira, dando aquela descansada marota e tal. E, do nada, o perfil oficial do Mortal Kombat trouxe pra gente aqui uma imagem mostrando não somente a quitana clássica do Mortal Kombat 2 que eles apresentaram pra gente no KombatCast, o traje que a personagem vai receber na próxima temporada, mas também confirmou que esses trajes chegarão, como dissemos na live e no nosso vídeo de resumo do KombatCast, também para Milena e Tânia, e é justamente isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, seu Caio Nobre, e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat aqui no canal. Se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e convido você a conferir o vídeo que publicamos mais cedo com uma prévia, desculpa, publicada aí pela IGN do jogo Beat'n'Up dos Power Rangers, Rita's Rewind, né, que chega agora nesse mês de dezembro. Tá bem legal, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então, vamos que vamos, meus amigos, trocar nossa tela aqui, pra que possamos conferir esses trajes aqui, rapaz, que foram publicados há pouco tempo pelo perfil oficial do Mortal Kombat. Como vocês podem ver, temos aqui a Kitana Clássica, a Milena e a Tânia. E a gente já vai comentar um pouquinho sobre os detalhes a mais que eles colocaram nesses trajes aqui, em comparação com o que nós temos lá do Mortal Kombat 2. Inclusive, um detalhe bem interessante aqui que eu queria mencionar, ó, já temos aqui o nosso brother Kalil, lá do GamerLiuGames, ó, jogador de baraca no Mortal Kombat 1, cobrando os caras, ó, cadê o retro baraca? Quando é que vocês vão trazer do jogo aqui, ó? Pois é, Kalil, cobra mesmo, cobra mesmo, porque o baraquinho até agora não recebeu nada muito legal, assim, dos jogos clássicos e tal, e ele realmente tá precisando aí de uma forcinha, vamos que vamos. E é isso, meus amigos, nós temos aqui os dizeres também, ó, Com base nesse texto aqui, a gente pode até pensar, poxa, legal, eles vão trazer todos os três trajes de uma só vez na lojinha a partir da terça, Mas eu acho, acho, que eles não irão trazer todos os três trajes de uma só vez. Pode ser que eles comecem, de repente, com o da Kitana, na semana seguinte eles trazem da Milena, na outra eles colocam da Tânia, como já aconteceu em algumas temporadas anteriores. Houveram algumas que eles colocaram todos os trajes que eles anunciaram de uma vez na lojinha, outros eles foram colocando a cada semana. Como eles disseram aqui, começando na terça-feira, eu acho, imagino eu, que eles devem colocar um de cada vez, tipo Kitana, como eu acabei de falar, Milena na outra, Tânia e por aí vai. Agora, com relação aos trajes propriamente ditos, pessoal, eu achei bem massa, cara, como eles fizeram o design desses trajes aqui, ó, porque, reparem, se vocês buscarem na memória aí de vocês do Mortal Kombat 2, os trajes naquele jogo ali, eles são bem mais simples, né, porque era o segundo jogo da franquia e tudo mais, eles não tinham uma equipe tão grande de desenvolvimento e tudo. E eu deixei até separado aqui pra vocês, ó, pra poder mostrar. Esse daqui, só pra efeito de curiosidade mesmo, é o traje clássico da Tânia, que ela tem lá no Mortal Kombat 4, ó, que é basicamente o maior característico aqui, com alguns detalhes um pouquinho diferentes, obviamente, né, nessa parte do decote, esse acessório que ela tem no pescoço, esses desenhos que ela tem aqui também no seu traje, tanto aqui na parte da cintura e tudo mais, aqui também nesse calçado que ela tá utilizando, no antebraço e tal. E esse é o traje clássico do Mortal Kombat 2, como nós podemos ver aqui, da nossa querida Kitana, né, que basicamente é um tecido todo liso, com umas pequenas bordas pretas aqui, ó, na parte dos ombros, aqui no braço também, chegando no antebraço, e essa parte aqui da cintura, né. E aí, o mais legal, cara, que eu achei no design desses trajes, é que eles adicionaram, de fato, mais detalhes, ó. A gente tem aqui essa cinta preta com alguns detalhes a mais também, parece uma peça de couro agora, não simplesmente um tecido, assim como essas outras partes aqui também, ó, nas pernas, ó, que estão com a coloração mais escura e tal, e também as cores, né, reparem só, a Milena aqui, por exemplo, ela tá com o azul claro característico aqui, que ela utiliza no seu traje, né, a mesma coisa aqui na máscara e tudo mais, só que nós temos outras partes aqui, ó, outros pedaços desse traje, que eles colocaram o que parece ser um tecido um pouquinho diferente, com uma coloração um pouco mais escura. E eu achei que isso aqui deu um toque muito legal pro traje, cara, ficou muito mais bonito dos que os trajes clássicos que a gente conhece lá do Mortal Kombat 2, né. E a gente pode reparar aqui também, ó, na parte do pescoço, enquanto aqui no traje do Mortal Kombat 2, era justamente esse tecido liso subindo aqui no pescoço da personagem, aqui já é uma outra parte também, ó, parece justamente esse couro que tá sendo utilizado aqui na cintura, que tá sendo colocado aqui também nessa peça do pescoço, e a mesma coisa aqui nos braços, ó, mesma coisa aqui, ó, no traje do Mortal Kombat 2, a gente tem simplesmente uma listra preta aqui, né, que é basicamente o mesmo tecido, só com uma cor diferente. Aqui, eles já deram esse toque diferenciado também. A mesma coisa no restante do traje, ó, uma parte azul mais escura, um azul mais claro, eu achei muito, muito da hora os detalhes que eles adicionaram aqui nesses trajes das duas personagens, né, nas três personagens, desculpa, pra poder deixar eles mais legais dentro do Mortal Kombat 1, e eu realmente tô bem ansioso, cara, pra poder pegá-los aqui, porque eu acho eles bem bonitos, e in-game, né, com a qualidade mais top aqui, porque lá no Combat Cast, querendo ou não, durante a transmissão, a qualidade tava um pouco mais baixa, então não dá pra gente poder reparar os detalhes in-game e tal, mas eu acho que vai ficar bem legal, e as três ficaram muito bonitas, né. A Tanya não tem a máscara, porque ela não costuma utilizar mesmo, mas aqui da Kitana e da Milena ficaram sensacionais. Eu, pelo menos, gostei bastante. E agora, eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo, o que vocês acharam, cara, do redesign, né, porque são sim os trajes do Mortal Kombat 2, que a gente tá acostumado, do clássico ali e tal, só que eles aproveitaram pra poder dar, digamos, uma atualizada nele, pra que ele ficasse mais bonito aí no Mortal Kombat 1. Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam aí, eu vou adorar ver a opinião de cada um, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, pessoal, até mais... E... FUEMOS, MEUS AMIGOS! FUEMOS! E...